Fala cambada do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? Father Game pra vocês aí pra mais um vídeo de GTA Online E trazendo pra vocês aí, mostrando que continua funcionando aí O grit de você transferir essa estampa da Rockstar do Avenger E as rodas BN dele pro seu Avenger Do seu amigo para o seu Avenger, beleza? Só explicando que esse grit não é pra você pegar o Avenger, o avião em si de graça, tá? Você tem que ter o seu Avenger Aqui eu estou dentro do complexo do meu amigo E eu vou mostrar pra vocês que a gente vai estar passando nesse grit muito fácil, muito top esse grit Nós vamos estar passando aí o Avenger para a estampa e a roda BN para o meu Avenger, beleza? Então, antes de iniciar esse grit aí, pedi que vocês deixem seu like no vídeo Que é muito importante pro canal Se você não for inscrito, se inscreve aí E ativa o sininho pra você não perder nenhum conteúdo do canal, beleza? Não esquece aí de visitar nossos canais parceiros Que tem ajudado tanto aí o canal Fader Game Já quero desejar agradecer meu parceiro aí, o Wagner O Wagner tem sempre ajudado a gente aqui no canal Muito obrigado aí por nos ajudar a gravar esse grit E vamos parar de enrolar e vamos embora pro vídeo É isso aí rapaziada, ó, tamo de volta Esse grit aqui, mano, ele é muito fácil Ele pode apresentar um erro no esquema que eu vou mostrar ali pra vocês Mas é só tentar de novo que vai dar certo, beleza? Então o primeiro ponto aí tem que ter o mesmo complexo Pode ser qualquer complexo No caso aqui, eu tenho um complexo de Paletobain O meu amigo também tem esse mesmo complexo Eu saí de lá de dentro dele porque eu estava mostrando a estampa pra vocês Agora eu estou aqui dentro do meu E olha aí meu Avenger, ó, lisão Não tá nem tunado, não tem nada Olha as rodinhas dele aí, ó, base e conta O que você vai fazer aqui? Na verdade o grit todo que ele vai fazer É o seu amigo que vai passar o Avenger A estampa do Avenger pra você, beleza? Beleza? Você, a única coisa que você vai fazer aqui É que você aqui dentro Você vai se registrar como chefe, tá? O seu amigo, ele vai ficar Antes disso, só explicar aqui o que o seu amigo vai fazer lá, tá? O seu amigo que vai te passar a estampa do Avenger Ele vai ficar aqui nessa posição, ó, veja, tá? Próximo do cockpit, ó Quando eu mandar o convite de associado pra ele do Segura e Serve Ele vai abrir o celular aqui, ó Ele vai ficar nessa posição aqui Quando ele aceitar um convite pra ser meu associado Ele vai correr apertando o X até essa porta Tá vendo que dá ali pra sair do Avenger? Ele vai apertar pra sair do Avenger E aí vai variar um pouco aqui Ele vai ficar numa tela preta de 2 a 3 segundos E aí ele vai me avisar Ele vai falar pra mim, vai E eu vou tá me aposentando Quando ele fizer isso aqui Eu já vou tá na tela lá pra poder me aposentar, beleza? Se der tudo certo Ele vai dar um respawn dentro do complexo, beleza? E ele vai ver o Avenger dele Se ele for jogado lá pra fora Não deu certo Vai ter que retomar novamente Você que vai receber aqui A estampa do Avenger Vai ficar aqui próximo da saída traseira do seu Avenger, beleza? A gente vai se registrar aqui Como o chefe seguro e serve, ó Vamos se registrar como o chefe seguro e serve Beleza, tô registrado Agora eu vou contratar o associado Meu amigo já fica lá naquela posição, beleza? Vou mandar o convite pra ele E aí ele vai ficar do jeito Quando você tiver já lá na tela preta lá Ô Wagner, você me avisa Eu já vou tá aqui, ó Tô na tela já pra me aposentar Só você me avisar Vou aguardar meu amigo me avisar Beleza Beleza, meu amigo ele me avisou Ele fez aquele esquema que eu mostrei pra vocês Agora vamos aguardar aí Eu aposentei, vocês viram, né? Vamos aguardar pra ver se ele deu o respawn dentro do complexo Se não, você repete o processo E aí? Fora, beleza Deu errado, então agora vamos esperar meu amigo voltar novamente Ele retorna Ali, o que dá errado ali É a questão de alguns segundos Que fica naquela tela preta da saída do Avenger Às vezes dá uns 3 segundos pro amigo te avisar Ou às vezes dá uns 2 segundos É só nesse time, beleza? Então vamos aguardar aí meu amigo voltar novamente Pra gente poder tentar Beleza, vou me registrar já aqui, ó Me registrei Beleza, meu amigo já me avisou que tá dentro do Avenger Eu vou contratar aqui, ó Já no meu zoeiro, ó Mandei o convite pra ele Aí eu vou ficar na tela de aposentar Todo jeito já Meu amigo já pode fazer o esquema lá Beleza, meu amigo me avisou Eu confirmei Agora a gente vai aguardar ele Pra ele poder informar se ele deu o respawn Dentro do complexo ou fora E ele tem que ver o Avenger dele lá Fora de novo Vou dar um corte no vídeo aqui, ó Rapaziada E aí já vou voltar com vocês Tchau 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 Ah, então beleza Aí ó rapaziada, ó Então, meu amigo ele já tá me vendo lá dentro do Avenger dele Então agora a gente vai sair aqui pra fora Tentamos aí três ou quatro vezes, tá? Tô saindo aqui pela parte traseira do Avenger É pra na verdade, vai bugar os dois complexos, entendeu? Às vezes você vai ver algum carro teu aqui agora E algum carro dele Olha lá, ali tinha um caminhão dele, ó Tá meu LGRH8, tá vendo? E aqui tá o Avenger dele Tá vendo? Tá tudo bugado Muito bem O que a gente vai fazer agora? Olha aí, ó Aqui, teoricamente, eu tô dentro do meu complexo, ó Tô com o Avenger dele aqui agora Então eu vou tá entrando dentro do Avenger Se deu certo É pra aparecer a setinha ali, ó Pra gente acessar a oficina, ó Deu a seta Aperto a seta pra direita Eu vou aqui na blindagem, ó Vou trocar uma blindagemzinha qualquer Troquei, tá vendo? Vou sair Sair do veículo, beleza? Vai aparecer ali a bolinha laranja rodando pra você Deixa ela rodar ali pra salvar E vamos trocar o traje aqui também pra garantir E depois disso a gente vai fechar o aplicativo, beleza? Então, ó Agora eu vou só trocar o traje Troquei o traje, beleza? Vamos esperar agora ali rodar a bolinha laranja Olha lá Rodou a bolinha laranja O glitch já deu certo Eu vou dar um corte no vídeo Porque agora eu vou fechar o aplicativo Eu não consigo gravar pra vocês Eu fechando o aplicativo pelo botão PS Vou mostrar pra vocês Quando eu retornar pra sessão Que o glitch deu certo Pegamos aí o Avenger Com a estampa da Rockstar É um veículo mod Com uma roda aí É a... Que a gente chama aí de corta-salane, beleza? Tem o nome certo dela aí Mas a gente chama ela de corta-salane Big Bear Big Bear Eu acho que é isso mesmo Muito obrigado, Wagner aí, pela ajuda A parceira nossa aí tá sempre ajudando a gente Obrigado mesmo Mais uma vez aí Pra ter nos ajudado a fazer esse vídeo Se você gostou do vídeo Deixa o seu like no vídeo aí Que é muito importante pro canal Se você não for inscrito Se inscreve aí E ativa o sininho Pra você não perder nenhum conteúdo do canal Beleza? E não esquece de visitar nossos canais parceiros Que tem ajudado tanto aí O canal Fader Game É isso aí Eu vou ficando por aqui Eu fui, mano E não esquece de ver